Muitas de máquinas Todas as instruções aí pra você fazer Aí as suas exercícios legais Aí na fixação, a família Com... aí no comando Nossa amiga Aí, Manalira, nosso personal trainer Um abraço, boa tarde Chegando gentil também no oferecimento do Do SAI, né, aí no SAI Passa, agora de companhia No comando, nosso amigo Lami Sebastião e toda a equipe do SAI Sai aí juntamente Na semana aí com as atuações Essa é a continuação da rede de água Da rua Nazaré, no Jerusalém Continuação também da manutenção da rede de água Da rua Ipaminí, no Santa Tereza Várias ações, durante a programação A gente vai passando as ações do SAI Que é com parceria aqui com o Pagode Companhia Aí no comando, nosso amigo Lami E o Sebastião Olha, são 14h28 Vamos trazendo mais sucesso Pra você ligado, curtindo o Pagode Companhia Neste sábado A primeira hora Sua viagem é o Direto ao Turo do Pé E ação do Pagode Companhia Se inscreva no canal E a próxima hora E a próxima hora A próxima hora Obrigado.